E aí, família? Tudo verde com vocês? Bom, gente, vocês já conhecem o futebol? Não? Como assim que vocês não conhecem o futebol ainda, gente? É o aplicativo pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola e no mundo do futebol, gente. Incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores. Vocês também podem escolher, gente, o campeonato aí, né, que mais agradam vocês pra acompanhar. Ou todos os campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista, Brasileiro, tudo em tempo real, gente. E além disso ainda, você que tem um clube do coração aí, um clube europeu, você também pode acompanhar os campeonatos de lá, gente. E sabe o que é mais legal de tudo? É que o aplicativo é totalmente gratuito. Tem pra Android, tem pra iOS, tá? Você não paga nada, nada por isso. Então, gente, não percam mais tempo. Baixem agora mesmo. É o primeiro link aqui embaixo da descrição, tá bom? E é o aplicativo que o canal da Uma Palestrina aqui recomenda pra vocês. Belezinha? Eu não vou soltar a vinheta pro vídeo não prolongar muito. Eu só quero que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Nós já vamos entrar aqui nos assuntos, né, que interessam. Meu Deus, a bateria tá acabando. Espero que ela deixe eu terminar esse vídeo. Ai, senhor. Calma aí, bateria. Calma aí. Gente, esqueci de carregar a câmera nova. De quando eu comprei ela, eu ainda não carreguei. É a primeira vez que eu vou precisar carregar, né? Enfim, então bora. Eu queria começar aqui o vídeo mandando energias positivas ao Everton, né? Que ele tenha muita força nesse momento. Não sei se vocês viram, mas o Palmeiras acabou de postar a página oficial do Palmeiras. A mãe do Everton faleceu, né, gente? Então, a gente aqui do canal, uma palestrina, gostaria de deixar as condolências a ele, a toda a família dele, né? Que ele encontre o conforto. Eu sei que deve ser um momento muito difícil. O Everton que tá se destacando muito, né, aqui no Palmeiras. Então, que ele tenha muita força nesse momento. E eu mando tudo de bom pra ele aí. Que ele tenha... Que ele consiga superar esse momento difícil na vida dele. Né, gente? Então, deixa o comentário de vocês aqui também, desejando força ao Everton. Eu queria abordar o segundo assunto aqui do canal, que eu achei bem interessante trazer pra vocês, gente. O que que é, Cássia? Gente, o Palmeiras é o único time brasileiro aí no top 10, tá? De mais gols pela Libertadores. É legal, gente, quando tem essas coisas boas, a gente pode estar falando, porque se fosse algo negativo, a gente também ia trazer pro canal, né? Então, quando é algo positivo, a gente tem que ser feliz com a notícia e passar aqui os detalhes pra vocês. O que seria isso, Cássia? Bom, gente, o Palmeiras acumula 332 gols, né, na Libertadores, em 185 partidas. Então, o Palmeiras está lá em nono lugar. E o único que se aproxima um pouquinho do Palmeiras é o Cruzeiro, que está em 11º, com 307 gols. Pra quem não sabe também, o Palmeiras, o São Paulo e o Grêmio aí são os times brasileiros que mais disputaram a Libertadores. Até vou cornetar um pouquinho aqui, porque eu acho que até pouco, né, o Palmeiras ter apenas uma Libertadores. Tudo bem que uma outra aí tiraram das nossas mãos, né, então era o Palmeiras com certeza ter duas, mas eu acho que o Palmeiras, no mínimo, umas três Libertadores aí já era pra gente ter, né, infelizmente não deu, né? Quem sabe esse ano não venha. Enfim, gente, eu achei legal essa informação, relevante pra trazer pra vocês. Muita gente não sabia, eu mesmo, né, não sabia que o Palmeiras estava em nono, que o Palmeiras tinha subido no ranking, passou, se eu não me engano, foi Universidade Católica, eu acho que foi esse o clube que o Palmeiras passou, né, e foi pra nono. Eu vou colocar a tabela aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá, na onde o Palmeiras se encontra aqui, eu achei muito legal essa informação aqui pra atualizar vocês e trazer pra vocês aqui, belezinha? Vamos entrar aqui no terceiro assunto do vídeo, gente, que é sobre o que o Lucha disse ontem, né, que ele dar a sequência ao Dudu aí jogando por dentro. Então eu vou trazer aqui pra vocês o que, o que que ele falou. E depois deixo a minha opinião e quero ver a opinião de vocês também. É, ele falou da seguinte forma, né, o Dudu jogando por dentro, pega bastante na bola e fica mais dentro do jogo. No lado do campo, a bola tem que chegar até ele. No meio, as pessoas buscam ele. Eu vi mesmo o Dudu buscando bastante jogo ontem, ele não se escondeu, isso daí a gente não pode dizer. Mas enquanto ele tava com a bola no pé, não saiu o que a gente esperava. E eu vi muita gente reclamando e falando que o Dudu tava sendo fominha, né, em alguns lanços ali, ele quis decidir sozinho. Acho que ele tá tão acostumado aí a decidir sozinho, foi assim o ano passado, né, que aí ele pegava a bola e ele queria decidir sozinho e acabou que não deu certo. Eu não gostei do Dudu como meia, mas eu disse pra vocês ontem que eu não ia culpar ele, por quê? Porque ele tava jogando numa posição que não é uma posição que ele joga sempre. Eu falei pra vocês que a bateria tava acabando, gente, tive que parar rapidinho, deixar 15 minutinhos carregando pra voltar aqui e continuar o assunto com vocês. Foi mal aí. Eu sou esquecida demais, gente, pra colocar bateria pra carregar, gente. Sou muito esquecida, preciso colocar um lembrete no celular. E o cachorro aqui agora também não para de latir, mas bora, vamos lá. Vamos lá, se concentrem. Voltando ao assunto que eu estava abordando com vocês, eu acho que tem alguns jogadores, né, que conseguem se adaptar fácil, mesmo não jogando na posição de ofício dele, né, tem a facilidade de se adaptar fácil. Outros não. Pra mim, o caso do Melo e do Zé Rafael, que o Lucha achou essa posição pra eles, né, o Melo aí como zagueiro, o Zé Rafael como segundo volante, eu acho que o Luxemburgo acertou. Até acho que a maior descoberta do Lucha tenha sido colocar o Zé Rafael como segundo volante, por mais que o último jogo ele não tenha rendido o esperado. Mas os outros eu gostei bastante, elogiei muito aqui o Zé Rafael como segundo volante. O que eu acho de tudo isso é que o Palmeiras sempre teve aquele meia clássico. Aí vocês vão me dizer, Cássia, mas o Palmeiras não tem. Lucas Lima, Veiga, quem que vai resolver aí o ano do Palmeiras? É por isso que eu bati na técnica e falei que o Palmeiras precisava de uma contratação com o Palmeiras, precisava olhar com carinho e contratar um meia, gente. É uma posição que a gente precisa, a gente precisa daquele meia clássico. Nós não temos hoje no elenco. Eu também daria uma oportunidade pro Scarpa, tentaria ele ali como meia, pra ver como ele vai se sair. Até acho que ele vai ser melhor do que colocando o Dudu ali por dentro. E eu vi o Lucha falando também que, ah, é porque eu tô colocando o Dudu por dentro, porque nós temos o Rony, nós temos o William, nós temos o Verón, nós temos o Luan Silva, que são jogadores novos, e pelo que ele quer dizer, é que ele precisa dar oportunidades. Não sei o que ele vai fazer com tantos jogadores, mas, sei lá, talvez uma substituição no segundo tempo, um revezamento, que vai ter muitos campeonatos, muitos jogos. Mas, gente, não gostei do Dudu como meia e não queria que o Lucha insistisse nisso. O Lucha tem que ser humilde e falar, não, o Dudu como meia não deu certo. Tudo bem que os outros que eu citei aqui deram certo, mas se não deu certo com o Dudu, então que ele mude e não coloque o Dudu novamente. Tem que ter a humildade de assumir e falar, não, realmente, ele como meia não deu certo. É só uma opinião também, tá, gente? Porque ele, pelo que tudo indica, né, ele falou em palavras que ele vai continuar insistindo aí nesse 4-4-2. Então, eu quero a opinião de vocês sobre isso, se vocês gostariam de ver novamente o Dudu ali por dentro, se vocês mudariam, o que vocês fariam, deixo a opinião de vocês aqui. E vou finalizar com o último assunto do canal, falando sobre o Daniel Munhoz novamente. Será que essa novela vai ter um fim, gente? Né? Na verdade, eu estou com o pé atrás porque tudo que vira novela no Palmeiras não se concretiza, né? Então, por isso que eu estou desconfiada, essa é a palavra, desconfiada dessa negociação ainda. Mas, eu fiquei um pouco mais calma e é uma informação legal para passar para vocês. Eu falei que sem que tivesse alguma informação nova, eu traria para vocês. Porque ontem, não sei se todo mundo viu, eu mesma não tinha visto, eu acabei vendo hoje, né, que o nosso presidente deu uma entrevista para a Fox e falou da seguinte maneira, que a proposta, ele falou assim, né, a proposta que fizemos pelo atleta contempla a situação que envolve o Borja. O entendimento do contrato é um pouco diferente entre as equipes, mas estamos tentando a negociação, né, envolver também o percentual que está aberto do Borja. Faz parte de um todo do negócio que estamos compondo. Então, pelo que ele quis dizer é o quê? A proposta que ele fez para o Atlético Nacional, pelo Daniel Munhoz, envolve o pagamento já da dívida do Borja, gente. Então, foi isso que o presidente quis dizer. E me tranquiliza, por quê? Porque eu achei que o Palmeiras tivesse nessa negociação com o Atlético e o Palmeiras não tivesse feito nenhuma proposta. O Palmeiras ia deixar isso a Deus dará, como diz, né? Quando desse, pagaria. Mas não. Então, se o Palmeiras fez uma proposta pelo Daniel Munhoz e já incluiu essa... Gira em torno de 11 milhões de reais, mais ou menos, para pagar o Atlético, então já é algo positivo. Eu acredito que o Atlético vai rever e vai pensar e quem sabe nos próximos dias nós teremos a contratação do Daniel. Tá tudo muito difícil, tá tudo muito difícil porque uma hora tá perto e outra hora já está distante. Eu trouxe a informação pra vocês aqui dizendo que o Palmeiras tinha esperado um pouquinho. Por quê? Porque o Daniel Munhoz não ia poder ser mais inscrito na Libertadores. Mas, gente, nós ainda temos brasileiro, nós ainda temos o Paulista, né? Aqui, Copa do Brasil. Então, o Palmeiras não tem que pensar ah, vamos trazer o Daniel Munhoz só pra Libertadores. Não. Menino tá dando conta do recado? Tá. Eu acho que eu devo elogiar o menino aqui demais, né? Demais mesmo. tá dando conta do recado ali na lateral direita do Palmeiras, mas, gente, nós precisamos de um lateral direito. Deus me livre, acontece do menino sofrer uma lesão ou um cartão, né, amarelo, ficar fora de algum jogo e aí? O que a gente vai fazer? Vai improvisar mais quem ali? Então, por isso que o Palmeiras precisa contratar o Daniel Munhoz ou não sei, não sei se o Palmeiras vai atrás de outro lateral direito, mas eu acredito que o foco do Palmeiras agora é o Daniel Munhoz. Então, eu queria trazer a informação pra vocês porque eu acho que meio que esquentou um pouco a hora que o Maurício disse que já fez a proposta, que na proposta está o pagamento dos 30% do Borja, gente. Então, isso me tranquiliza bastante em saber que o Atlético provavelmente vai pensar agora com mais carinho e quem sabe nos próximos dias eu não posso trazer a notícia aqui que é oficial e que o Daniel Munhoz vai vestir a camisa do Verdão, beleza? Então, deixa o comentário de vocês sobre tudo que eu falei aqui hoje. Queria atualizar vocês mesmo sobre as informações as últimas aí do Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo e avante, palestra!